Batidores da Pelada da Alegria Jogador caro Olha o vlog dessa semana e tem o futebol, tá? Futebol! Fê, eu sei o que você tomou, como o mulambo, pisa na bola, pô! Foda-se, ó! Dova lá, boa! Quase, hein, frateiro! Vai lá, boa, dó! Tá nem dá nele, né? Deixa eu tá rei, né? Olha, viu! É fantástico, viu? Pra levar o remédio, tudo no povo! E começa a partida no José Mamudiavas. Vamos lá, time dos gordos versus os doidos! Netão, 22 na bola! Wi-Fi, peroba! Tocou pra Bracinho! Bracinho carregou a bola! O Sané, meu? O Sané tá lá no Firmino, no Liverpool! O Sané tá lá no Firmino, no Liverpool! O Thiadão tem que defender, então! O Thiadão tem que defender, então! O Thiadão tem que estar tutiando os pés do Thiadão! É, Thiadão! Vou te dar o Thiadão! Pê, viu? Bora, Diego! Bora, Diego! Bora, Diego! Entra aí, Gui! Ô, Gui, entra aí, Gui! Entra aí, no lugar do Aze aí, ó! Baixa e doido! Ó, os forminhos aí, ó! DJ, botão! Mundo salve aí pra Sarninha, trincada, hein! Aqui, Matheus, ó quem tá aqui, ó! Eu sou a Jampo Níperlada de alto nível, moleque! Bora, Fernando Galo Cego! Olha aí, véi! Não filmei esse gol, bicho! Não filmei esse gol, beijinho! O que é isso, mano? O que é isso, mano? Olha o tatinho, ó! Pega o homem! No filme, que é isso, mano? Olha o Netão! Olha o Netão! Olha o Netão! E aí o Netão? E aí o Netão? E aí o Netão? E aí o Netão? Eu filmei, hein? Eu filmei! O Netão abre a escala aí, amor! Já tô aberto! O que aconteceu? Bora galera, bora! Olha o João! Eeeeeee! Zairone! O projeto tem muitos anos depois aqui... Olha segue um poucoraction, gente! E aí ora, né? Vai pagar uma folendente, Sen enorme. V dij выше! Bota! FIXANE! Que tardão, hein? Ex-Foi! Ah? Funetão, vão! Funetão! Nossa, véi! Nossa senhora, véi! Ô, Marlão! Olha lá, véi! Mocca e golasso, eu filmei, hein! Eu filmei, hein! Mão Fernandes! Caralho! 18 mil não vem! Caralho, véi! Corajão! Boa, Arthur! Boa, Arthur! Dando o zoé, dando o zoé! Dando o zoé, moço! Vem o Wi-Fi! Voltinho pra nós aí, moço! Oi, Wi-Fi, véi! Acaboooou!